E aí pessoal, tudo bem? Fran Zezende mais uma vez Você está no canal Oso Legista Pessoal, estamos aqui no apartamento do Rio Iguaçu Mais uma vez aqui para passar uma dica legal para vocês, mostrar primeiramente para vocês como é que está ficando o apartamento aqui, vou baixar a câmera para vocês verem aqui o piso madeirado da portinária o 1,20 por 20 assentado com os niveladores de piso aqui ele já foi para a cozinha já viramos lá, deixa eu mostrar para vocês já virou a cozinha aqui depois a gente vai fazer as bases e hoje pessoal, vou passar uma dica para vocês de corte, beleza? Pessoal, muita gente quando pega um piso madeirado desse aqui a primeira coisa que pensa é o seguinte como que eu vou fazer os cortes retos? Eu preciso de uma riscadeira de 1,25 mas é muito cara para comprar e aí o que eu faço? Pessoal, calma antes de sair comprando todo tipo de ferramenta que vocês acham que precisa tem muita coisa pessoal que dá para você fazer com as ferramentas que você já tem a ferramenta número 1 do azulejista pessoal, é a serra mármore correto? a primeira ferramenta que praticamente todo mundo compra depois aquela ali aquela ali é a riscadeira, certo? aquela riscadeira minha ali pessoal ela é de 1 metro tá bom? de 1 metro esse piso é de 1,20 ou seja, aquela riscadeira não corta esse piso no sentido maior dele, né? no comprimento dele então, eu preciso fazer pessoal esse cortinho aqui, ó eu preciso fazer galera esse cortinho aqui, ó certo? esse corte aqui vai dar cerca de 6 centímetros quadrados aí eu não tenho riscadeira de 1,25 o que eu faço? pessoal esse recorte vai ficar ele vai ser o corte vai ficar opunto aqui por baixo do rodapé então, esse recorte aqui você pode fazer tranquilamente com a sua serra mármore sem dor de cabeça e surter porque aqui vão rodapé diferente de quando esse piso vai encostar numa sobreira aí o corte tem que ficar mais fino porque ele vai ficar aparente esse corte não vai ficar aparente pessoal então é o seguinte tirou as medidas aqui agora a gente vai cortar na própria serra mármore mesmo e eu tenho um truquezinho pessoal pro corte ficar mais reto possível vou mostrar pra vocês aqui, ó deixa eu abaixar a câmera tá aqui, beleza bom você tirou o corte lá galera tirou o corte lá sabe quanto você vai precisar cortar? você vem aqui e transfere eu já transferi aqui certo? e como que eu faço pra esse corte aqui ficar o mais reto possível eu pego uma outra peça desse mesmo piso e coloco exatamente onde eu quero cortar e passo a serra mármore eu sou encostado nele pra que essa peça de cima sirva de guia para o meu corte beleza? vou mostrar o corte aqui agora na entrega pra vocês pra vocês verem como que é fácil você fazer um corte mesmo se você não tiver a máquina reta por cortes assim mais grosseiros que vai ser tampado pra rodapé vamos usar aqui o nosso protetor auricular depois que você posicionou os cortes marquei os dois lados aqui coloco uma peça em cima pressiona ela aqui com a mão pra ela não sair de lugar com a sua serra mármore você vai passar aqui beirando o rectificado da peça de cima você vai fazer um pré-risco pra servir como guia no corte final beleza? detalhes aqui pessoal é que você não pode passar esse risco aqui com a maquita em pé você tem que estar com ela ligeiramente chanfrada então ao invés de você colocar ela assim pra riscar você vai dar uma ligeira inclinada nela vai cortar meio que na diagonal meio chanfrada beleza? assim que você fez o risco vai com ele e volta a peça a peça já fica completamente riscada tá vendo? o risco bem retinha agora galera você inverte aqui a posição e agora você vai usar esse risco como guia pra cortar a sua peça mais uma vez o que a gente vai fazer é inclinar a gente não vai cortar com ela reta a gente vai dar uma ligeira inclinada nela ela cortar chanfrando pra que? pra que a gente preserve o risco original que a gente fez aqui pessoal alguns detalhes sobre esse corte aqui como eu disse pra vocês esse corte aqui ele vai ficar escondido por um rodapé então o disco que eu estou usando aqui é um disco mais bruto é um disco de corte seco esses perinicados que eu escondi aqui isso aqui vai ficar escondido pelo rodapé se você tiver fazendo um corte desse pra encostar numa soleira aí eu aconselho você a fazer um corte com água com disco refrigerado para porcelanato aí você vai ter ele visível o vinco vai ficar visível então o corte tem que ser feito com a maquita água e disco refrigerado como esse corte vai ficar escondido por um rodapé pessoal aqui não tem problema ficar mais ou menos não o corte ficou o mais reto possível esse tipo de corte aqui já mata aquele cantinho ali rodapé vem por cima morreu a história agora vamos colocar ele lá e se precisar dar uma ajustada a gente vai ajustando ele corte pronto corte ficou legal ficou com um espacinho para a junta ficou certinho ficou com espaço para a junta aqui ficou com uma folga aqui atrás também para movimentação beleza é isso aí pessoal o azulejista profissional é bom ter ferramenta é mas às vezes você tem que improvisar também porque não dá para comprar todas as ferramentas que você precisa às vezes a grana está curta você tem que se virar então com uma serra mármore com disco específico você consegue fazer esses cortes aqui sem gastar muita grana com máquina beleza mais uma dica aí do canal Azulejista como nós dissemos para vocês esse apartamento aqui estamos fazendo gravações para o curso o azulejista.net estamos fazendo as gravações do assentamento do porcelato madeirado vamos fazer gravações para o curso também aula completa de como assentar o metro white beleza pessoal mais uma vez agradeço curta compartilhe esse vídeo deixe seus comentários novos comentários para novas matérias valeu pessoal um abraço fui para o curso